O vídeo de hoje vai ser eu não posso tocar na cor Aí eu vou escolher aqui, então bora lá Não posso tocar na cor, vamos girar Qual será que vai cair? Verde! Caiu na cor verde, então bora lá, né? Falhou! Então bora lá Eita! Aqui não tem nada de verde, então tá GG E também não Isso aqui é azul Eita, morri Mas as vão passar Passar por aqui Travando demais Agora que ficou liso Agora eu vou passar por aqui E aqui Passando Passando da primeira fase Nadita Aqui é puro azul e lava Bora lá matar os bots Ah não, os bots já vão morrer Pô, esse bot tá difícil de matar Meu Deus, tô cego Gente Passando por aqui Não Bora esperar, né? Bora lá Puts Aqui tem muito verde Eu tenho que tomar cuidado Aqui tem muito verde, velho Quase Aqui eu pulo Aqui é o Tchack É o Tome E vamos passar GG ganhando Falou rapaziada Se foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o like E aí